Bato a porta devagar Olho só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida É o cais, flor do cais Águas massas e a nudez Frágil como as asas de uma vida É o riso, é a lágrima Era a expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É a sorte É a sina Uma mão cheia de nada E o mundo a cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Tudo muda Tudo parte Tudo tem o céu Ao avesso Frágil a memória da paixão É a lua Fim da tarde É a brisa Onde endormeço Quente como a tua mão Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Nun, nunca me esqueci de ti Nun, nunca me esqueci de ti Obrigado 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 Obrigado